15 membros do Conselho de Segurança da ONU estão no Sudão do Sul, país que vive uma intensa crise humanitária. Desde dezembro do ano passado, mais de um milhão e meio de pessoas foram deslocadas e cerca de 100 mil civis vivem hoje em bases da ONU espalhadas por todo o país. A visita inclui reuniões com o presidente do Sudão do Sul, agências humanitárias e membros da sociedade civil. Na semana passada, no dia 8 de agosto, o Conselho de Segurança emitiu um documento expressando preocupação com a atual situação política do país e ressaltou que estava pronto para considerar todas as medidas adequadas, incluindo sanções específicas contra aqueles que minam a paz, a estabilidade e a segurança na região. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.